Agora, meus amores, em nossa aula de matemática, nós vamos falar hoje das coisas que são altas e das coisas que são baixas, certo? Alto, baixo, tá bom? Então, a tia trouxe aqui um objeto para vocês, tá? Nós temos duas garrafinhas, olha só. Essa garrafinha aqui é uma garrafinha muito alta, estão vendo? Alto. E essa garrafinha é uma garrafinha baixa. Vocês podem notar a diferença? A verde é muito alta e a branquinha, a transparente é bem baixinha. Estão vendo? Alto, baixo. Alto, baixo. Olha a diferença. A diferença? Alto e baixo, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a mamãe. Chama a mamãe aí para pertinho de você e você vai ficar do ladinho dela. A mamãe é alta e você é baixo. Está vendo a diferença como a mamãe é alta e como você é baixinha na frente da mamãe? Chama o papai também. Vamos ver a diferença de você para o seu papai. O seu papai é alto e você é baixinho, certo? Estão vendo? Vocês percebem a diferença? Sim, olha só. Você conhece aquele animalzinho que ele tem o pescoço muito, 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 muito grande? Como esse animalzinho se chama? A girafa. Você acha que a girafa é pequena ou a girafa é grande? Ela é grande e ela tem o pescoço também muito grande. Olha só. A girafa, como ela é grande. Isso. Do ladinho dela, eu vou colocar o cachorrinho. Quem é maior? Quem é grandão? Quem é mais alto? É a girafa e o cachorrinho é baixo. Muito bem. Agora, vamos fazer uma brincadeira? Quando a tia disser... Nós vamos pegar os bracinhos. Quando a tia disser assim, alto, você vai levantar os bracinhos bem alto. E quando a tia disser baixo, você vai colocar os bracinhos bem baixinho. Ok? Então, vamos lá. Um, dois, três. Alto. Baixo. Vamos lá. Vamos lá baixar, ó. Bem baixinho. Agora, alto de novo. Vamos lá levantar os bracinhos. Alto, bem alto. Agora, baixo. Bem baixinho, ó. Baixinho. Estou baixando os meus braços. Mais uma vez, pra ficar bem explicadinho. Vamos lá. Alto. Alto é uma coisa muito alta. Agora, baixo. Vamos baixar os bracinhos, ó. Muito bem. Então, vocês já sabem o que é alto. Olha só. O que é alto e o que é baixo, certo? Então, agora nós vamos responder a atividade do nosso livro na página 13. Tá bom? Você vai o quê? Observar a imagem abaixo. Depois, você vai pintar a criança mais baixo da fila, certo? Então, ó. Um beijo bem grande. Tchau.